Olá a todos, eu sou o professor Daniel e estamos aqui hoje para apresentar o grupo de tutores que vai atuar na disciplina DERAD 107, Organização Social e Movimentos Sociais Rurais. Esperamos que todos vocês consigam estabelecer um diálogo muito importante, muito interessante com esses tutores a respeito dos conteúdos que foram selecionados para essa disciplina. Agora vocês vão conhecer um pouco de cada um dos tutores, o local onde eles vão estar atuando, os polos, e assim a gente já vai começar a se engajar nas propostas da nossa disciplina. Sejam todos bem-vindos. Olá, sou a Maurem, sou engenheira florestal de formação, mestre em extensão rural pela Universidade Federal de Santa Maria e aluna aqui do Programa de Desenvolvimento Rural na modalidade de doutorado. E vou acompanhar vocês no polo de São Lourenço. Olá a todos, eu sou José Luiz Abalo Júnior, tenho mestrado em Antropologia Social, atualmente faço doutorado em Antropologia Social e vou acompanhar vocês no polo de Mostadas. Eu me chamo Darwin, sou graduado em Agroecologia pela FURG. Atualmente faço mestrado em Desenvolvimento Rural aqui na URGS e vou acompanhar vocês no polo de Santa Vitória do Palmar. Olá, meu nome é Luiz Avalente, eu sou mestre em Economia Política Internacional e atualmente sou doutorando em Economia do Desenvolvimento na URGS. Eu vou acompanhar vocês então no polo de Restinga Seca. Olá, sou o Estado de Serreira Rocha, engenheiro agrônomo, mestre em Economia Rural, atualmente sou doutorando aqui na URGS e estarei com vocês no polo de Camargo. Oi, gente, eu sou o Vinícius, eu sou formado em Engenharia Florestal pela URGS, fiz mestrado aqui no Desenvolvimento Rural, no PGDR e vou estar sendo tutor do polo de Gramado nessa disciplina. Olá, eu sou o Cláudio, minha formação é em Sociologia, atualmente faço doutorado em Sociologia pela URGS e vou estar com vocês no polo de Santo Antônio da Patrulha. Olá, meu nome é Jade Galeano, eu sou engenheira em Agroecologia, com mestrado em Produção Vegetal pela Universidade Federal do Paraná e atualmente estou no terceiro ano de doutorado em Desenvolvimento Rural aqui na URGS. Acompanharei vocês nesta disciplina com o polo de 3 de maio. Olá a todos, eu sou o professor Daniel Gustavo Mossebim, professor do Departamento de Sociologia aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e nesse curso de Bacharelado em Desenvolvimento Rural eu vou atuar com vocês ministrando a disciplina DERAD 107 sobre Organização Social e Movimentos Sociais Rurais. Falando brevemente então sobre a minha formação, eu sou graduado em Ciências Sociais aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e desenvolvi aqui o meu mestrado, o meu doutorado na área de Sociologia, especialmente na área de Sociologia do Trabalho e posteriormente na área de Sociologia Econômica, onde venho desenvolvendo hoje um conjunto de trabalhos. Nessa disciplina DERAD 107 sobre Organização Social e Movimentos Sociais Rurais, a nossa proposta é trabalhar com um conjunto de conceitos próprios da área de Ciências Sociais e de Sociologia, conceitos esses comuns e bastante utilizados pelas nossas áreas de conhecimento e que nós entendemos que são, de certa forma, importantes para a formação dos profissionais que vão fazer depois gestão e desenvolvimento rural, ou seja, o futuro profissional e egresso do PLA GEDER. Por isso, nós vamos convidar a todos para fazer um permanente exercício, um contínuo exercício no decorrer dos módulos de ensino dessa disciplina de caráter teórico e prático, ou seja, nós vamos ler conceitos, estudar conceitos, refletir sobre esses conceitos para fundamentalmente, posteriormente, aplicar esses conceitos sobre a própria realidade social de vocês. Mas, nesse sentido, é muito importante nós pensarmos e discutirmos, propormos, apresentarmos para vocês essa ideia de que nem todos os conceitos são construídos para a interpretação de uma realidade específica, mas, em conjunto, nós, professores, vocês, estudantes, e com a mediação dos tutores, num conjunto de atividades e exercícios que formos desenvolver nessa disciplina, nós vamos mobilizar os conceitos disponíveis, criados para outras realidades, para melhor tentarmos compreender a realidade própria onde vocês atuam. Então, qual que é a nossa ideia, fundamentalmente, em todas as atividades dessa disciplina? A ideia é fazer esse exercício de pensamento teórico, reflexões conceituais, definição de indicadores para melhor compreender a realidade de cada um de vocês. Então, desta forma, a disciplina Verade 107 está subdividida, no seu conteúdo, em quatro módulos de ensino. Em cada um desses módulos, nós vamos trabalhar com conceitos das ciências sociais que são muito importantes para a compreensão da realidade social. No módulo 1, no primeiro módulo, nós vamos discutir a questão da estratificação social associada ao conceito de mobilidade social. Sobre a estratificação social, nós temos que entender que os recursos de uma sociedade, eles estão distribuídos de forma diferenciada entre os extratos dessa sociedade, entre os diferentes grupos sociais. Nós vamos ter grupos sociais que detêm mais poder econômico, grupos sociais que detêm mais prestígio social, enfim. No caso da realidade rural, por exemplo, nós podemos pensar na forma como os diferentes grupos sociais alocam a questão da terra, a questão da produção, da pecuária, da agricultura, enfim. Na verdade, uma grande sistematização de dados, de informações, de descrição a respeito das questões sociais, econômicas de uma sociedade. Com esse conceito de estratificação social, nós vamos conseguir pensar fundamentalmente num outro elemento que está associado a essas discussões, que é a identificação das questões relativas à desigualdade social numa realidade. Associado, então, à questão da estratificação social ainda dentro do primeiro módulo da disciplina, nós vamos ter o conceito de mobilidade social, fundamentalmente mobilizado e acionado nessa disciplina para nós entendermos que as sociedades, elas passam por processos de mudança e de transformação e que muitas vezes os recursos sociais, eles estarão distribuídos entre os grupos de formas diferentes no tempo e no espaço. Nós poderemos ter regiões que foram mais ricas em determinada produção num determinado momento e nós vamos ter também possibilidade de ter populações que tiveram diferentes formas de inserção econômica, de participação na distribuição dos recursos relativo ao espaço, enfim. O conceito de mobilidade social, ele vai nos ajudar nesse sentido a pensarmos a respeito de como que os grupos mudam de posição, de quais grupos ascendem socialmente, economicamente e também de quais grupos acabam tendo processos de perdas durante o tempo em função das mudanças nas condições sociais. No módulo 2 da disciplina Verade 107, nós vamos ter uma discussão ampla a respeito dos atores sociais. Se no módulo 1, sobre a estratificação e mobilidade social, a gente observou a questão da desigualdade social e da forma como os recursos estão distribuídos entre diferentes grupos, no módulo 2, sobre atores sociais, nós vamos pensar a respeito desses grupos sociais. Nós vamos, fundamentalmente, não pensar numa questão de como os recursos estão distribuídos entre as pessoas, mas nós vamos, efetivamente, pensar sobre essas pessoas, esses grupos que detêm esses recursos num mapeamento demográfico de distribuição, de prestígio, de renda, etc. O que, então, nós vamos trabalhar? Nós não vamos, necessariamente, perceber os processos aqui de desigualdade, mas nós vamos complementar essas informações pensando nos processos relativos a diferença entre os grupos, ou seja, aqueles elementos, aqueles aspectos que constroem a identidade propriamente desses grupos e das pessoas que vivem em determinadas regiões. Em algumas regiões, nós poderíamos ter uma influência muito forte de valores, por exemplo, ligados à cultura italiana, em outros à cultura germânica, em outros à cultura negra, em outros à cultura indígena, mas, no fundo, nós vivemos numa ampla sociedade em que todas essas culturas estão se compartilhando de um espaço bastante democrático de convivência. E esses são os elementos que a gente vai querer chamar a atenção com o desenvolvimento dos conceitos de identidade e de atores sociais. Ou seja, pensarmos esses grupos, pensarmos o quanto somos sociedades que participam de uma realidade social onde existem valores, onde existem normas, onde existem regras, onde existem leis de convivência, de compartilhamento mútuo e de experiências mútuas de vida, mas que, ao mesmo tempo, nós, num âmbito mais privado, num âmbito mais pessoal, desenvolvemos, durante todo um processo de formação e de socialização, desde quando somos pequenos, a partir de identidades que nos são transmitidas pelos nossos familiares, pelas comunidades das quais participamos. Então, quando trabalhamos sobre os atores sociais, temos que pensar nas identidades que produzimos socialmente, na forma como essas identidades se colocam, e o módulo 2 vai exatamente nessa linha. Nós pensarmos um contexto mais amplo de inserção dos grupos sociais, ou seja, em termos de democracia e, fundamentalmente, em termos de regras gerais que aparecem, direitos, deveres, enfim, a grande pressuposição num espaço público de que somos cidadãos e vivemos numa realidade de cidadania, de direitos humanos, enfim, mas, ao mesmo tempo, que temos coisas que são muito particulares e muito peculiares em relação a quem nós somos e o que nos produz enquanto indivíduos e grupos sociais, que são os valores culturais, que são a forma como nós nos expressamos e nos manifestamos socialmente. Então, sempre nós, enquanto indivíduos, estaremos relacionando aspectos que são mais gerais, numa esfera mais pública, aspectos que são mais identitários, numa esfera privada e dos próprios grupos com os quais convivemos e que carregamos valores desses grupos, mas também teremos ainda uma outra dimensão relativa às nossas identidades também, não só culturais, não só de cidadania, mas também identidades referentes às nossas profissões. Então, temos que pensar que os grupos sociais, eles efetivamente vão se dar aí enquanto indivíduos, todos nós, enquanto indivíduos, formados, grupos formados por indivíduos que vão carregar ao mesmo tempo valores de cidadania, valores de identidade sociocultural, daquilo que nós trazemos durante a nossa formação dos grupos de quais participamos e também valores de uma identidade profissional relativas à formação que adquirimos durante as nossas trajetórias de vida. Já no módulo 3 da disciplina DRAD 107, DRAD 107, nós vamos trabalhar com a discussão relacionada aos conceitos de organização social rural. Ou seja, nós vamos mobilizar um conjunto de conceitos relativos às formas como aqueles grupos os quais mencionávamos no módulo 2, os grupos identitários, os grupos socioprofissionais, estão participando de uma determinada distribuição de renda, de uma determinada ocupação de posições numa realidade social, como vimos no módulo 1. E fundamentalmente vamos pensar no seguinte, que estratégias de organização esses atores sociais estabelecem para melhorar ou se colocar na sua posição de produção numa realidade social, as suas condições de vida, melhorar as suas chances e oportunidades. Ou seja, fundamentalmente o que teremos? Organizações sociais que vão permitir e potencializar a ação dos atores sociais numa realidade social em função das condições em que eles vivem e que produzem e que trabalham. Quais organizações sociais, então, nós estaremos trabalhando? Fundamentalmente, a sociologia vai contribuir com a discussão a respeito de especialmente três formas de organização. Uma primeira forma relacionada à questão da produção é a questão do associativismo rural, a necessidade dos indivíduos se organizarem em grupos sociais que permitam o desenvolvimento de melhores estratégias de inserção no mercado, por exemplo, então vão convergir seus interesses a fim de melhorar as suas condições de vida e de produção. Por outro lado, nós vamos trabalhar também com a questão do sindicato, tanto do sindicato rural quanto do sindicato de trabalhadores rurais, ou seja, a representação propriamente do trabalho do agricultor, do trabalho do produtor rural, até da grande indústria rural, enfim, as formas de organização de todos esses atores e desses agentes que participam de uma realidade rural e fundamentalmente também nesse modo vamos trabalhar com o tipo de organização que conhecemos como cooperativas. Vamos entender então e definir o que é uma cooperativa, quais são as missões de uma cooperativa, como que as estratégias são colocadas dentro dessas cooperativas para que os produtores rurais consigam efetivamente encontrar melhores soluções para a participação do mercado, para a venda dos seus produtos, enfim, a questão, a grande questão do módulo é como que efetivamente os agentes sociais, os atores sociais que produzem, que têm uma identidade, que participam da distribuição de renda, como que efetivamente eles se associam, eles se organizam para melhor participar da realidade social, para melhor produzir e efetivamente para se colocar na realidade social numa condição melhor do que essencialmente poderiam se encontrar. Então é uma questão de observar um pouco o processo de dinâmica que se coloca no âmbito da ação dos agentes, da sua ação econômica, ou seja, da sua ação induzida por valores que comportam, enfim, mas fundamentalmente pensando em como que eles conseguem melhor participar da distribuição de renda e como que eles solucionam a sua situação a fim de facilitar a produção, baixar os custos da produção, aumentar a produtividade, enfim, compartilhar tecnologias, todos esses elementos para os quais a participação dos indivíduos em organizações sociais favorece a sua condição de vida e efetivamente possa produzir aquilo que vimos nos outros módulos anteriores, por exemplo, uma melhor ascensão social, uma mobilidade social ascendente, enfim, quais elementos favoreceriam a inserção dos indivíduos nas esferas produtivas locais, regionais, enfim, e de produtividade do trabalho e de forma que nós consigamos perceber efetivamente as diferenças que são estabelecidas entre os indivíduos nessas diferentes condições em que se encontram. Então, todas essas organizações sociais são formas manifestas de vida dos agricultores, dos trabalhadores rurais e que favorecem as suas chances e oportunidades de vida numa sociedade que sabemos ser muitas vezes desigual, marcada por diferenças, mas que efetivamente vão também proporcionar ações dos indivíduos em reação a essa realidade. Finalmente, no módulo 4 da disciplina, nós vamos trabalhar com o conceito de movimentos sociais e especial abordado para a realidade dos movimentos sociais rurais. Esse é um conceito nem sempre tratado com o rigor científico pela mídia e, geralmente, pelas pessoas. Então, na área de ciências sociais, esse é um dos conceitos que aparece como um dos mais importantes porque ele é utilizado para a gente entender um pouco dos processos de dinâmica que se estabelecem nas sociedades para que exista um potencial de transformação nessas sociedades. Os conceitos de movimentos sociais muitas vezes são vistos de formas pejorativas, por isso, muitas vezes, eles aparecem como conceitos polêmicos, especialmente quando abordados pela imprensa ou pela mídia. E aqui, as ciências sociais vão nos permitir entender os movimentos sociais como especialmente um processo de mobilização daqueles grupos sociais que nós já vínhamos vendo nos outros módulos da disciplina, quando esses grupos sociais efetivamente se encontram ou se entendem num processo de opressão ou de injustiça ou buscando a melhoria das suas condições de vida, das suas condições econômicas, ou seja, fundamentalmente como um processo de reivindicação social por parte de grupos sociais bastante específicos. Então, nós temos que trabalhar com os conceitos de movimentos sociais, não só por eles serem conceitos muito importantes para entender a realidade rural, mas fundamentalmente porque conceitos como o de movimento social vão nos permitir apreender, então, um pouco do processo de dinâmica dos grupos sociais e especialmente da forma como os grupos sociais se manifestam político e ideologicamente. É claro que a questão dos movimentos sociais, como mencionamos antes, está relacionada às condições de vida de cada grupo e ao que eles vão efetivamente reivindicar para melhorar as suas vidas e efetivamente também para melhorar a realidade social. Mas o que a gente tem que ter em conta fundamentalmente é que esses grupos sociais, eles vão por meio dos movimentos sociais em algum momento estabelecer princípios de visões de mundo, princípios de como eles gostariam que o mundo fosse, ou seja, projetos mesmo de idealização a respeito da realidade como ela poderia ser. Fundamentalmente o que nós temos que pensar então em todos os conceitos da área das ciências sociais e da sociologia que colocamos aqui em discussão nesses quatro módulos de ensino. Pensarmos que temos um módulo que vai trabalhar com elementos mais demográficos, sociodemográficos, relativos a discussões lá do primeiro módulo sobre estratificação social e sobre mobilidade social, efetivamente percebendo que nós temos elementos de desigualdade, que nós temos elementos de mudança e de transformação na realidade social. No módulo dois estaremos trabalhando então como que evidentemente se expressam as identidades e os grupos sociais numa realidade e aí a gente sempre vai querer durante o decorrer do curso que vocês nos tragam dados a respeito da realidade em que vocês atuam para finalmente então nos módulos três e quatro a gente colocar em evidência os aspectos mais de ação mais de desenvolvimento mais estratégicos por parte dos atores sociais então se no primeiro módulo a gente está identificando as condições gerais de vida e de transformação numa realidade ou de reprodução de uma realidade social fenômenos como a desigualdade e no segundo módulo nós estamos deixando em evidência as identidades dos grupos os interesses dos grupos os valores que os grupos carregam nos módulos três e quatro a gente vai olhar um pouco mais para a dinâmica e a ação ou seja nós vamos ver como que esses atores como que esses indivíduos como que esses grupos se organizam primeiramente no módulo três e no módulo quatro nós vamos ver como que esses grupos esses atores enfim se articulam em torno de manifestações político-ideológicas voltados para pensar e projetar promover uma condição de vida diferenciada em relação àquilo que eles têm então aí a gente vai ter uma dinâmica muito interessante de perceber entre o módulo três que é a organização efetiva na forma de sindicatos na forma de empresas na forma de cooperativas na forma de agricultura familiar e no módulo quatro uma dinâmica um pouco mais ainda em termos de projeção em termos de idealização em termos de para onde gostaríamos de ir para onde poderíamos ir para melhorar as nossas vidas então é muito interessante de nós pensarmos esses conceitos todos articulados na área de ciências sociais com a formação do gestor em desenvolvimento rural é fundamental que um gestor que se queira enquanto gestor que possa produzir um trabalho efetivo ele possa construir fundamentalmente uma compreensão mais aprofundada da realidade social em que ele vive e os conceitos da sociologia e das ciências sociais vão permitir que eles façam que esse futuro profissional consiga compreender melhor os processos dessa realidade o que está em jogo como que os recursos estão distribuídos de que maneira que os grupos sociais se identificam que valores e identidades esses grupos sociais carregam socialmente culturalmente profissionalmente né a forma como cada região se organiza se nós temos indústrias se nós temos agroindústrias se nós temos os sindicatos tanto de trabalhadores rurais quanto sindicatos rurais se nós temos cooperativas que tipos de cooperativas ou seja consigamos construir um grande mapeamento dessas questões todas consigamos também perceber que tipos de movimentos sociais são articulados e com quais organizações e quais grupos participam desses movimentos sociais para efetivamente conhecer a realidade rural da qual nós estamos falando e para qual vocês gestores futuros gestores de desenvolvimento rural vão atuar então o que nós queremos fundamentalmente passar para vocês nesses exercícios teóricos práticos propostos nessa disciplina que vocês não produzam práticas futuras projetos de desenvolvimento rural projetos de intervenção ou políticas públicas que não sejam fundamentalmente pensadas a partir da realidade nós temos que conhecer a realidade nós temos que conhecer os interesses que estão em jogo nós precisamos conhecer as organizações que já existem numa realidade que tipos de movimentos sociais atuam ali quais questões políticas ideológicas estão articuladas para que efetivamente conseguia consigamos produzir efetivos projetos de intervenção na realidade social e a sociologia os conceitos da sociologia a mobilização desses conceitos a construção de indicadores sociais para essas realidades que nós nessa disciplina buscamos proporcionar a vocês vão permitir a realização dessas descrições sobre identidades dessas análises de dados estatísticos a respeito da distribuição de renda a respeito da realidade econômica a respeito do que se produz em cada região enfim a produção de breves diagnósticos a respeito do que efetivamente está em jogo por essas populações e por essas comunidades para que simplesmente o gestor de desenvolvimento rural possa atuar na realidade efetivamente a partir de observações a respeito dessa realidade e não a partir de fantasias que estão na sua mente na sua cabeça mas muito pelo contrário a partir de uma rica e importante valorização do conhecimento sobre essas realidades do conhecimento teórico do conhecimento prático e fundamentalmente de dados empíricos sobre essa realidade que as práticas sociais se desenvolvam de uma forma que efetivamente se embasam se tomem como fundamento diagnósticos e possibilidades de intervenção que sejam efetivas porque se conhecem se conhecem os grupos se entendem seus interesses se conhecem as organizações se tem um grande mapeamento dessa realidade e aí que a sociologia acaba por comparecer a partir de teorias e conceitos que vão nos ajudar enquanto gestores de desenvolvimento rural num trabalho mais profícuo de propostas de intervenção nessa realidade para que possamos efetivamente fazer algo que tenha soluções práticas e objetivas e que favoreçam de fato o desenvolvimento e o crescimento local convidamos a todos então para se engajar nas atividades dessa disciplina nos tópicos de discussão nos fóruns que possamos todos em conjunto e coletivamente compartilharmos conhecimentos a respeito da nossa realidade social e observarmos utilizarmos os conceitos teorias e indicadores para que possamos ter uma melhor compreensão dessa realidade os tutores estarão disponíveis para fazermos essa interpretação mas fundamentalmente eu quero destacar e fazer esse convite para que se engajem na disciplina e que fundamentalmente não busquem os tutores apenas para eles fazerem perguntas mas que na verdade nós construamos um conhecimento coletivo que façamos em conjunto entre os estudantes e com a mediação do tutor uma construção efetiva de conhecimento um debate sobre os conceitos um debate sobre os indicadores e sobre as teorias para que efetivamente nós possamos pensar nas questões de cidadania nas questões de desigualdade nas questões de diferença nas questões de organização e de movimentos sociais que existem na realidade local de vocês ou seja basicamente nós compreendermos que esses conceitos da área de ciências sociais e de sociologia vão nos ajudar a melhor compreender a nossa própria realidade onde futuramente vamos atuar enquanto gestores de desenvolvimento local obrigado a todos e bom semestre a todos